Então, você vai me ajudar com o seu tempo para nós juntos construirmos a sua oferta de valor, qual que é o melhor produto que você tem, que você entrega mais rápido, se é a sua consultoria, qual que é o seu diferencial. Vamos fazer toda a parte estrutural e vamos fazer uma oferta para ele, para o seu melhor produto. Ou o melhor produto para você, ou o melhor produto para o público. Qual que é o seu produto mais barato? Ah, eu tenho uma fábrica aqui e esse é o meu produto. Então, é nesse aqui que nós vamos. Qual que é o que você tem a maior margem de lucro? Então, é nesse que nós vamos. Não tem como ficar abrindo muita coisa. Por outro lado, se você pega um serviço, que o cara... Isso é o básico, tá? Para onde você vai? O que dá mais lucro ou o que vende mais? Eu estou começando um trabalho agora com determinado tipo de setor, que o cara fala, o que dá mais dinheiro é isso aqui. Mas eu sei que se o cara começar, a trabalhar um mês, um mês e meio, e ele não o vê, porque é um serviço que demora para o cara entender que ele precisa, o cara vai ficar louco. Então, o que você já faz? Qual que é o produto que eu sei que vai sair? Ah, esse aqui. Então, é esse aqui, até começar a gerar venda para o cara, é nesse aqui que nós vamos tocar 100%. E assim, não é... Você entrega um resultado tangível para ele, para ele se acalmar, né? Ele fala, pô, eu gasto em dinheiro, eu quero vender coisas aí. É isso, assim, então, aí sim você começa a pensar, tá, qual que é o seu melhor produto? Ah, meu, o que você pode fazer? Qual que é a sua quebra de objeção? Aí sim a gente começa a trabalhar, mas na primeira instância, você tem que acalmar o cara, você tem que fazer ele vender alguma coisa, porque se ele não estiver vendo vendas, assim, na verdade, assim, antes da venda ele tem que começar a ver o anúncio dele, né? E aí E aí Obrigado.